Música Olá crianças, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 13, 13 de agosto Vamos à nossa aula de ciências de hoje Vamos falar sobre o som e a vibração da matéria Esse conteúdo está na página 100 Vamos pegar o seu livrinho de ciências, página 100 Vamos lá O som e a vibração da matéria, página 100 do livro de ciências Nossa voz, uma música que escutamos no smartphone E o barulho que uma moeda faz ao cair no chão São diferentes exemplos de som Apesar de serem diferentes, fontes, todos os sons citados têm algo em comum São produzidos por vibrações Os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração Que gera ondas sonoras e um ambiente para essas ondas se espalhar Esse ambiente pode ser o ar, a água e até mesmo materiais sólidos Nós percebemos o som por meio do nosso órgão auditivo, o ouvido E ele que capta as ondas sonoras e as envia para o nosso cérebro Que vai interpretá-las e armazenar as informações e sensações do som Existem sons que são harmoniosos e sons que são desordenados O que diferencia é que os sons harmoniosos são gerados com ritmos Intencionalmente ou não Enquanto os sons desordenados são feitos sem ordem rítmica Alguma, sem ordem rítmica, né? Um tom bem desordenado, como já diz a palavra Página 101 Página 101, gente Página 101 Os instrumentos musicais Instrumentos musicais são ferramentas inventadas para fazer sons manipuláveis Que compõem as músicas E são classificados de acordo com a forma a qual emitem seus sons Nos instrumentos de sopro A pessoa usa o impulso de seu sopro para vibrar o ar Que vai passar por dentro do instrumento E a vibração resultante vai gerar o som O trombone, o saxofone, a clarineta e o aboé são instrumentos de sopro Os instrumentos de corda O som é resultado da vibração causada ao se manipularem as cordas O violino, o berimbau, o violoncelo, a cita São exemplos de instrumentos de corda Nos instrumentos de percussão Ó, vamos lá, deixa atenção Agora vamos lá sobre os instrumentos de percussão O som é resultado da vibração de uma membrana Como o tambor ou o bumbo Ou pela vibração gerada pelo impacto de dois ou mais corpos Como é o caso do chocado Né? Então ó, vários tipos de instrumentos Então nós falamos já de instrumentos de sopro Instrumentos de cordas Falamos agora sobre o instrumento de percussão Agora vamos ver aqui os instrumentos eletrônicos São os que emitem som Que são gerados eletricamente O teclado eletrônico é um sintetizador Que são exemplos desse tipo de instrumento Tá? Então, no total temos quantos tipos aqui de instrumentos? Quantos altos? Quatro, né? Nós falamos sobre instrumentos Quais instrumentos musicais? De sopro Instrumentos de cordas Instrumentos de percussão Instrumentos eletrônicos Né? Vamos lá falar sobre a voz humana Nossa voz é o resultado da vibração De membranas elásticas Localizadas dentro do nosso pescoço Chamadas de pregas vocais Elas vibram graças à passagem do ar Que sai dos nossos pulmões É por isso que não conseguimos falar direito Quando estamos sem folha Para produzir a fala de formas diferentes Nossa língua, a cavidade bucal E os músculos do nosso tórax se movem Nossa boca, nosso nariz e nosso tórax servem como amplificadores do som da nossa voz Como se fossem verdadeiras caixas de ressonância É por isso que quando temos problemas respiratórios Ou tapamos o nariz Nossa voz se modifica Quando falamos ou produzimos algum som com a nossa boca O ar é expelido por ela Por isso que ficamos sem ar Quando falamos sem parar A gente fala, né? Não consegue parar de falar Tem que ficar sem ar De tanto que fala Página 102 Gente, página 102 Os sons dos animais Vários animais produzem sons Diversos para finalidades diferentes As aves, por exemplo Usam seu canto para atrair fêmeas De sua espécie Intimidar rivais e outros animais Que invadem seu território E até mesmo para soar alertas contra predadores Os sapos, as rãs e as pererecas, machos Usam seu poachá para atrair parceiros Os grilos emitem seu criclilar Roçando as partes duras de suas asas Uma contra as outras Como um reco-reco No intuito de atrair parceiros Mantendo a saúde auditiva A exposição prolongada A barulhos muito altos Podem prejudicar nossa audição Podendo causar a perda gradativa Da nossa capacidade de ouvir Então, ouvir som muito alto Prejudica a audição Certo? Você vai perdendo gradativamente Às vezes, aos poucos A pessoa vai perdendo A audição É importante proteger nossos ouvidos De sons altos Seja por pouco ou muito tempo Pois, quanto mais nós expomos aos sons altos Mais depressa gastamos Nossa capacidade de ouvir Às vezes, de forma irreversível A pessoa pode até perder a audição Mas, de forma irreversível Não vai poder voltar a ouvir mais A melhor forma de zelar Pela nossa audição É nos prevenindo Sem algumas medidas Que vão nos ajudar A manter a saúde Nos nossos ouvidos Quem se expõe A sonhos Como De cortadores de grama Aviões Máquinas de indústrias E sonhos Devem usar Sem proteção Dos ouvidos Como os protetores Auriculares Por exemplo Não usem fones de ouvidos Ligados ao volume máximo A pessoa coloca o fone E com um som muito alto Isso prejudica a opção Então, pode colocar o fone muito alto Como os fones estão diretamente ligados aos nossos ouvidos O som que gera Entra em contato direto com o nosso aparelho auditivo Olha só Isso é Então Dentro dessa Nós falamos aqui sobre o som E a vibração na matéria Nós vamos fazer a página 103 104 E a gente já passou aqui também A página 99 Que é uma revisãozinha Sobre a matéria da aula passada Energia Tá Então O caso para fazer Vai ser o que? 99 103 104 Tá Vamos agora lembrar um pouquinho Vamos lá O que foi falado aqui Vamos lá É Primeiro Vamos ver aqui Os sons São produzidos por quê, gente? São produzidos por quê? Pelas o quê? Vibrações Né? Produzido pelas vibrações O som é produzido por vibrações O som é vibração de quê? O som é vibração de quê? O que está vibrando? É vibração de quê, tá? Matéria Então, o som é a vibração da matéria Outra pergunta aqui, ó O órgão que usamos para perceber os sons Qual é o órgão? O Ouvido Né? É o órgão que usamos para ouvir os sons A voz é resultado da vibração de que parte do corpo? A voz é resultado da vibração de que parte do corpo? Das cordas vocais As cordas vocais As cordas vocais Vamos ver outra coisa aqui Interessante É... Instrumentos musicais Dois tipos de instrumentos musicais Vamos lá Instrumentos de quê? Vamos dar exemplo aqui Instrumentos de Sopro E o instrumento de Corda Né? Aqui tem dois exemplos Nós temos também aqui Permissão E temos os eletrônicos também, né gente? Vamos ver aqui outra aqui O que é importante aqui Para se manter A nossa audição perfeita, né? O que é bom para manter a audição perfeita? O que? Não ouvir o que? O que é? Altos, né? Não ouvir o som alto Né? Isso é uma maneira De Proteger A nossa audição Né gente? Então vamos lá fazer Nossas Páginas Tá? Vamos fazer a 99 Uma revisãozinha Nossa matéria da aula passada E vamos fazer a página 103, 104 São as matérias De hoje Tá ok? Sobre O som E a vibração Da matéria Vamos olhar para as continuidades Gente Vamos lá? Tchau! Tchau! ManQuin язы informative Diz frigor– Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma